Ontem mostramos aqui no RN que por 22 votos a favor e 14 contra a taxação do agro no estado de Goiás foi aprovada. O projeto agora segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Um dos deputados que se manifestaram contra o projeto foi o Paulo Trabalho, do PL, que está aqui conosco, vai participar dessa entrevista. Ele está lá no interior de Goiás. Paulo, você disse que apesar da cobrança não chegar a 2%, pode impactar em praticamente 8% o faturamento líquido do produtor rural. Como é que você chegou nesses cálculos? Boa noite. Boa noite, Antônio Petri. Boa noite, amigos produtores rurais do nosso Brasil, amigos do Rural Notícias, do nosso canal Rural. Prazer estar aqui com vocês. Bem, a taxa é de 1,65%, o valor máximo por enquanto estabelecido para a soja e ela nos pegou como uma grande surpresa vinda do governador Ronaldo Caiado. Não esperávamos essa taxação jamais, o governador sempre se dizer do setor, né? Infelizmente apresentou essa taxação e foi aprovada na Assembleia Legislativa em cima de muita luta. Tentamos impedir de toda forma com os nossos produtores goianos, perdemos essa batalha agora, mas vamos continuar lutando. Esse cálculo, ele é feito da seguinte forma. Se o produtor rural, para cada... vamos arredondar os números aqui. Para cada 100 mil reais que o produtor rural fatura, 1.650 reais seriam a taxa. Isso na venda da soja, certo? Quando você traz essa fatura para a sua receita líquida, em cima desses 100 mil, a rentabilidade do produtor vai ser de 15, 20 mil reais no máximo, 20%, vamos colocar nas melhores situações. Essa fatura passa a representar 8%, um pouco mais de 8% do valor da receita líquida do produtor rural. Então, parece uma taxinha, Petri, mas não é uma taxinha, é uma taxona, é uma grande fatia que se arranca à força dos nossos produtores rurais de Goiás, comprometendo a viabilidade do setor. E o que é possível fazer a partir de agora? Você, como deputado, existe alguma maneira de reverter isso ou não? Durante a votação, entrei com o mandato de segurança para tentar impedir a votação pela inconstitucionalidade do projeto. Infelizmente, ela foi negada, porém agora nós vamos entrar com um processo judicial bem embasado, com uma boa sustentação, para que a gente possa elencar todos os pontos faltosos do projeto, toda a ilegalidade do projeto, porque ele não traz a base de cálculo, ele é um cheque em branco para o governo, não tem cronograma de obras, não tem prazo de entrega dessas obras, tem alguns vícios jurídicos, então toda essa sustentação será feita na esperança de que a gente possa derrubá-lo na justiça, nem tudo está perdido ainda. Até pode haver uma orientação para o produtor rural que deposite essa taxa, talvez em juízo, enquanto nós não conseguirmos vencer, porque o impacto será imenso, não só para o produtor rural, mas também no encarecimento dos alimentos, Petri. Isso vai refletir na prateleira do supermercado e nos restaurantes também, com certeza. Então, uma grande preocupação que nós temos. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí em Goiás, principalmente porque ele pode ser expandido também para outros estados. Obrigado ao Paulo Trabalho, do PL, pela sua participação. Uma boa noite para você, Paulo. Obrigado, Petri. Obrigado, amigos. Seguimos na luta. Deus abençoe a todos. Valeu. Um abraço.